Esse é o coiote do fluxo, tá? Respeita a vida Cara, tô pedindo pra sua mãe que eu só vou te dar pau e água Vem com o menor do doze, toma vergonha na cara Em matéria de putaria, todas me conhecem bem Se ama meu pó de vergonha, me chama no de meu bem Perereca vai, vai, perereca vem Se ama meu pó de vergonha, me chama no de meu bem Perereca vai, vai, perereca vem Se ama meu pó de vergonha, me chama no de meu bem Perereca vai, vai, perereca vem Se ama meu pó de vergonha, me chama no de meu bem Piraia, cachorra, piraia, cachorra Tá brincando de esconder, meu baguelo na boca Tá brincando de esconder, meu baguelo na boca Piraia, cachorra, piraia, tá louca Tá brincando de esconder, meu baguelo na boca Olha o que essa menina faz, F7 bagulho doido Olha o que essa menina faz, F7 bagulho doido Ela vai tomar no leite, moça Toma moça, leite de moça Toma moça, leite de moça Cara, eu tô perto, eu posso a mãe que eu só vou te dar pão e água Pegou o menor do doze, toma vergonha na cara É matéria de putaria, todas me conhecem bem Se ama meu pó de vergonha, me chama no de meu bem Perereca vai, vai, perereca vem Se ama meu pó de vergonha, me chama no de meu bem Perereca vai, vai, perereca vem Se ama meu pó de vergonha, me chama no de meu bem Perereca vai, vai, perereca vem Se ama meu pó de vergonha, me chama no de meu bem Obrigado.